Para você que está nos acompanhando aqui no programa do Tanilo, quero mandar um abraço especial agora para a turma do Mike Maluco. Põe na tela aí por rindeleza a produção. Para você que está nos acompanhando aí, Mike Maluco em Santo Antônio da Platina. É isso aí, a turma da motoca aí, gente. Acompanhando sempre o nosso programa também. Manda um abraço para todos aí. O terrorista está ali, o Jacob está ali também. Quem mais está ali? Você conhece mais algum ali? Pessoal ali que acompanha aqui a nossa audiência do programa do Tanilo. Um abraço especial para todos vocês aí. Uma parceria forte aí, Mike Maluco, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. E aí E aí E aí